A gente equipa vocês aqui, contorna o Kêner, esse Kêner começa logo aqui, chamado Kêner de Vale Seque, onde vai ter a caverna. Caminhando de 4 minutos até o outro lado, na base principal da tirolesa, que é o outro lado. Chegando lá, a gente vai subir uma escada de 8 metros de altura, só que a gente está de um lado, que é a chegada do passeio da tirolesa. Porque o passeio é feito por uma gravidade, momento nenhum interage com nossos equipamentos, vão ser o mesmo passageiro durante o passeio. Música 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 Música